Este curso já foi criado pensando nas competências do profissional do futuro. Olá, eu sou Edilene Santos, sou professora e coordenadora da segunda graduação em Contabilidade, Finanças e Analytics da FGV e AESP. Essa segunda graduação foi desenvolvida para pessoas que já fizeram uma graduação, por exemplo, em Administração, em Direito, Análise de Sistemas e pretende aprofundar seus conhecimentos em Contabilidade, Finanças e Ciências de Dados sem ter que despender todo o tempo necessário para fazer uma graduação do zero. Porque, como segunda graduação, você vai poder aproveitar disciplinas que você cursou em graduações ou pós-graduações anteriores. Este curso já foi criado pensando nas competências do profissional do futuro. De fato, várias pesquisas com CEOs e Headhunters do mundo inteiro mostram que uma das principais preocupações dos CEOs é em como transformar dados em estratégia para criar valor para o negócio. Isso porque eles reconhecem que hoje em dia há dados em profusão, nós estamos na era do Big Data e há novas tecnologias. Mas, por outro lado, há um gargalo de profissionais que sejam capazes de transformar dados em valor para o negócio. E é exatamente essa a ideia do curso, desenvolver as competências para criar valor a partir dos dados. Se você deseja participar deste novo mundo e transformar dados em estratégia de valor para os negócios, participe do nosso processo seletivo, pois este é o curso certo para você.